Música Estamos na noite de Tisha B'Av e Tisha B'Av é um dia que para muitas pessoas é um pouco confuso porque a gente sabe muita coisa de como se conduzir nesse dia mas o que a gente sabe é o que não fazer a gente sabe que não é para comer, não é para beber, não é para tomar banho usar sapato de couro, não cumprimentar, não sentar numa cadeira nem mesmo estudar a Torá nos é permitido a gente tem as rezas mas a grande pergunta é acabou a reza escutamos alguma história sobre a destruição do Beit HaMikdash e agora, o que fazer? nas outras festas a gente sabe o que fazer em Pesach a gente tem o Seder em Sucota a gente tem a Sucada, a gente tem o Lulava ou se sobra tempo a gente vai estudar a Torá o que fazer, o que tem que fazer em Tisha B'Av o que sobra para fazer a resposta é Tisha B'Av Amitvah é refletir a gente tem tempo para refletir isso não só é permitido como é adequado fazer nesse dia refletir sobre o que? eu vou dar uma dica do que a gente pode refletir nesse dia vira e mexe de alguns anos em alguns anos infelizmente a gente ouve falar sobre algum caso de cárcere privado uma pessoa um grupo de pessoa que é mantida, refém presa por exemplo, dentro do porão de uma casa e fica assim durante alguns anos a gente ouviu as últimas vezes casos famosos que aconteceu na Áustria por exemplo, uma mulher chamada Elisabeth Fritzel cujo próprio pai dela manteve ela presa no porão da casa não por 10 ou por 15 mas por 20 anos e aí ela teve filhos e os filhos ali ficaram e esses filhos até fugirem ou serem libertados não me lembro exatamente o que aconteceu eles não sabiam que existia o mundo como a gente conhece a realidade deles era aquela o porão um quarto talvez sem mesmo nem janela e a comida que era trazida para eles e era isso e não existia mais outra coisa eles nasceram ali a gente tem que saber que nós vivemos de certa maneira enclausurados a gente nasceu já nesse mundo do jeito que ele é de certa maneira não sentimos não sentimos a proximidade do Criador não sentimos a Shem do nosso lado a gente precisa de muito esforço para sentir isso o dia de Shabeá é um dia propício para saber o mundo como a gente conhece por mais incrível que ele seja ele não é nada perto do que existe lá fora nos mundos lá em cima nos mundos espirituais que quando a gente for libertados quando viagueu lá a gente vai ter contato com esses mundos eu mesmo não sei dizer o quão maravilhoso é aquele lugar e que sim vai acontecer e que Bezrat Hashem nós mesmos em vida ainda temos oportunidade de conhecer esse mundo mas o que eu sei é que hoje o centro nas nossas vidas são assuntos materiais assuntos pequenos como que eu vou pagar as contas de luz como eu vou pagar o aluguel o que eu faço para ganhar mais dinheiro como que eu faço com meu vizinho minha vizinha assuntos do dia a dia vai chegar um dia não que esses problemas vão se resolver mas as maravilhas que a gente vai ver vão ser tão grandes que tudo isso vai se tornar totalmente irrelevante e sim vão se resolver porque Deus vai fazer para nós o que vai acontecer de tão maravilhoso é o nosso contato com Hashem a gente vai falar com ele com ele da mesma maneira como a gente senta face a face com alguém de muito importante que está muito próximo da gente da mesma maneira como um filho ou uma filha se senta na mesa com o pai e começa a fazer os seus pedidos e começa a falar sobre os seus sentimentos e o pai começa a dar bons conselhos e o pai começa a consolar esse filho ou essa filha e atender esses pedidos exatamente dessa maneira sem nenhum tipo de dúvida nada para muitas pessoas vai vir profecia não só ele vai falar com Hashem frente a frente como Hashem também vai falar com ele vai falar tudo e o nível de conhecimento de cada um de nós vai ser incrível muito grande talvez a diferença entre um humano e um animal hoje vai ser a diferença entre alguém dessa época com a nossa condição de hoje e vamos refletir que esse tempo vai chegar e vamos sentir falta e vamos querer que ele chegue infelizmente a gente já nasceu aqui a gente não tem nem mesmo ferramentas para para sequer ansiar por esse mundo porque a gente não entende nem mesmo o que ele é mas vamos saber que sim ele existe por outro lado uma vez que chegar a época que chegar o Mashiach está escrito na Guimarã que os tzadikim aqueles que se ocuparam de misvot durante a nossa época agora eles vão chorar e os rechahim que não fizeram misvot também vão chorar por quê? por motivos diferentes os tzadikim eles vão chorar de emoção porque nesse lugar que a gente se encontra agora nesse cárcere é muito difícil fazer misvot e lá vai quando vai estar tudo claro os tzadikim vão se lembrar dessa época vão falar uau eu consegui fazer uma filá de todo o coração eu consegui rezar eu consegui chorar na minha reza mesmo sem ver nada assim sem ter contato direto com o Boreolam eu consegui ajudar uma pessoa mesmo com aquele etzerara todo de egoísmo que tinha naquela época e os tzadikim vão chorar de emoção e de alegria pelos seus próprios atos e pela sua própria superação porque afinal de contas uma reza de todo o coração agora uma misva muito bem feita talvez vale mais do que o corban que vamos trazer no Beita Amigdash no futuro porque lá vai estar tudo muito claro e vai ser fácil o negócio é quando é difícil os rezaim também vão chorar porque eles também vão ter as coisas claras e eles vão perceber que eles podiam ter feito muitas misvot por mais difíceis que sejam eles poderiam ter feito mas não fizeram e vão chorar de arrependimento meus amigos e minhas amigas essa época vai chegar mas a gente tem que aproveitar o agora porque o que conta cada misva é muito grande ajudar o próximo é muito grande é muito maior do que a gente entende a gente não sabe o quão grande é isso porque a gente não entende ainda o que existe lá em cima o quão grande são esses atos todo mundo sabe que o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa de sinatrinam de ódio gratuito quando a pessoa sem motivo odeia uma pessoa porque não sei não vou com a cara dela não gostei e a cura para isso é a Havatrinam é o amor gratuito o que que seria o amor gratuito amor gratuito é quando a gente não é só amar no coração é fazer um ato de amor a truco de absolutamente nada de graça isso se faz no dia a dia nas pequenas coisas na tua casa arruma uma mesa que que está bagunçada do jantar e não conta para os seus pais que foi você deixa eles acreditarem que foi a empregada porque aí você fez um ato de bondade e de amor a truco de nada arruma a cama do seu marido da sua esposa sem que ele ou ela nunca fique sabendo que foi você e assim em diante você vai na sinagoga arruma a mesa arruma as coisas guarda os sidurim guarda os livros nas suas prateleiras sem ninguém nunca ficar sabendo porque isso se chama Havatrinam parece que há troco de nada mas a verdade é que há troco de tudo é isso que vai trazer Bezalatashemagilá muito obrigado pela atenção e boa noite Bezalatashemagilá 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 Bezalatashemagilá